O que é o monumento? 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 O? 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 O monumento? 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 aqui, um possível. Esse segmento aqui está uma coisa que é apresentada para Aruba e Zastnendank e Banco com um compromisso com Aruba seu futuro. Nós estamos convidados para a próxima edição do nosso monumento na Espíluta, um no nosso passado e no nosso presente caminando no nosso segredo amplo conhecimento do histórico do nosso monumento.